Boa noite, estamos aqui para mais um vídeo, esse daqui é só para fazer uma recomendação como eu falei antigamente, a ideia aqui é voltar a trazer essas recomendações, esse site é muito conhecido, mas como eu não tinha gravado um vídeo a respeito dele, resolvi voltar aqui para trazer um vídeo a respeito da Escola Virtual da Fundação Bradesco. Além de já ser um site reconhecido no mercado, ser um site bacana, tem cursos sobre diversos temas, administração, estabilidade, vários treinamentos dentro desses temas aqui, educação e tecnologia, mas nesse vídeo em específico eu vou recomendar apenas o treinamento de Excel. Nesse vídeo aqui, assim como o título dele diz, são 3 treinamentos, Excel básico, intermediário e avançado, todos gratuitos. Para você observar aqui, esse aqui é o link onde a gente está. o site é ev.org.br, então aqui traz um pouco falando sobre o Excel, aqui é a versão de 2010, mas se você aprender essa daqui, digamos assim, é suficiente para você trabalhar nas outras, então ele não é tão desatualizado, porque funciona para você trabalhar com as versões mais recentes, então aqui tem desde o conteúdo, desde a introdução até você trabalhar com gráficos e coisas desse tipo, já no treinamento básico, existe o treinamento intermediário, que já fala aqui sobre as faixas, formatações condicionais, funções, trabalhando elementos gráficos e o último aqui, avançado, duração de 20 horas, inclusive, uma boa duração de dados, principalmente Excel, nessa quantidade de horas, são bem caros, inclusive, e aqui você vai ver, como trabalhar com o nome, organizar o dado, subtotal, escritizar a mensagem, tabela de nome, computação de dados, cenários, segurança, informações, validação, subgrupos de trabalho, problemas, funções, tabela de dados, macros, formulários, tá? Então pessoal, eu não estou ganhando nada para estar fazendo isso aqui, certo? Eu não ganho nenhum real da Fundação Bravespa, etc. Até porque isso é uma iniciativa aqui, que eu acredito que seja sem fins lucrativos, né? Mas eu acho que para ajudar também a galera que me segue, o pessoal que está aí acompanhando o conteúdo aqui comigo, vale a pena você dar uma conferida aqui, tá? No site, é v.org.br, é o site da escola, Itoal Fundação Bravespa, só para gente fazer um tour, né? Depois de indicar os três treinamentos, o básico, o intermediário e o avançado, vou deixar os três links aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acessar, tá? Eu vou aqui, ó, mostrar para você alguns outros treinamentos, por exemplo, uma parte de administração, tá? A gente vai só passar, vou dizer aqui, ó, empreendedorismo, inovação, estratégia de negócio, produção de administração, produção de gestão de projetos, tá? Aí vamos aqui, ó, aqui na parte de administração, né? Passar aqui por contabilidade, tá? Contabilidade de finanças, ó, análise de balanço, contabilidade empresarial e matemática financeira, né? Aí vamos lá. Desenvolvimento pessoal e profissional, né? Aprendendo na leva, atendimento ao público, ó, depois eu vou gravar um só para falar sobre esse daqui, né? que é um bom, é um bom treinamento, né? Para quem quer vaga de recepcionista, quem tá preparado emprego para atendimento, atendente, tá? Isso daqui já ajuda no currículo, tá? Esses treinamentos aqui. Então, em breve eu vou gravar um outro vídeo falando sobre, recomendando esses treinamentos aqui, tá? Mas, no mais, pessoal, é, você acha que fazer o acesso, tá? Do site da Escola Virtual, né? Da Fundação Moradesco, da V.com.br. Ao longo dos próximos dias eu vou trazer também outros vídeos falando sobre outros sites que tem, certo? É, iniciativas parecidas ou melhores, digamos assim, no mesmo sentido do site aqui da Escola Virtual Fundação Moradesco, tá bom? Vou deixar aqui o link para vocês, inscreva-se no canal, no nosso convite, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, né? Eu pretendo também, depois, para quem tem dúvida, né? Mostra o cadastro, etc., o que vai fazer aqui dentro do site, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu!